O meu amor O meu Deus É o Deus do impossível Seu poder Nunca terá fim Minha alegria É estar em Tua presença Te olhar Te tocar Te amar Eu Te adoro Senhor Eu Te amo Meu Deus Tua misericórdia Me alcançou E hoje Eu Te adoro Senhor Eu Te amo Meu Deus Tua misericórdia Me alcançou E hoje E hoje Vivo pro Teu louvor O meu Deus É o Deus do impossível Seu poder Seu poder Nunca terá fim Minha alegria É estar em Tua presença Pensar Te olhar Te tocar Te tocar Te amar Eu Te adoro Eu Te adoro Senhor Eu Te amo Senhor Eu Te amo Meu Deus Tua misericórdia Me alcançou E hoje Vivo Vivo pro Teu louvor Desde pequenino Escolheste-me Guardaste-me Capacitaste-me Amaste-me E ungiste-me A boca Eu Te adoro Eu Te adoro Eu Te amo Meu Deus Tua misericórdia Me alcançou E hoje Eu Te adoro Senhor Eu Te amo Meu Deus Tua misericórdia Me alcançou E hoje E hoje Vivo pro Teu louvor 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 Vivo Pro Teu louvor